Tcharam! Tava em casa meio dormindo e pensei... Gente, essa é a Tainara OG. Pra quem não conhece, quem tá dormindo, quem não viu esse Snapchat. A gente viajou juntas. Quase todas as presas. Não vem que esse papo de nunca viu. Você já me viu. Baixa essa porra, baixa agora. Chamei a Tainara OG. Estamos no calor do caralho. O quarto dela tá a 26 graus. E eu tô suada aqui nessa buzilã. Gente, eu não ligo o olho pra São Paulo. Eu não ligo o ar condicionado nunca. Sendo calor ou frio. Você coloca 30 ó. Não, eu fico com o olho desligado. Põe o lençol. Tem muito frio. Vem de Curitiba, lá a gente tá acostumada a menos dois. Lá é bunda no freezer. Gente, olha só. Vamos fazer um vídeo onde vamos fazer as adivinhações. Vai ser a resposta do Enem? Não. Vai ser assim ó. Duas mentiras, uma verdade. Aí eu falo as três coisas pra ela. O que eu fiz, o que eu não fiz. E o contrário também. Vocês entenderam? Tá uma boa mentirosa? Não. Pior que não, sabia? Eu não sei se eu sei mentir. Eu fico nervosa, sabia? Eu fico meio... Tipo, eu falei uma vez pra Milena, minha amiga. Eu vou embora pra São Paulo amanhã. Mas eu vi uma história sem pé nem cabeça. Ela acreditou. Então eu acho que eu sou boa. Eu escrevi as opções aqui ó. Em papel. Eu sou muito 1980. Escrevi em notas. Porque ela rica e fila e chica. E assim, eu vou falar rápido pra não ficar te dando dica, entendeu? Tá ok. Porque se não eu falo mentiras, eu falo amor, amor. E é verdade, eu vou contar uma história inteira. Vai ficar sem sentido. Vamos começar! Eu fiz até com tema, gente. Meu primeiro tema é mulher maluca. Tcharam! Isso aí vai ser difícil. Qualquer coisa eu vou acreditar. Inclusive eu tenho uma história. Uma vez ela me mandou um pinto no WhatsApp. Só que não era ela. Era uma pegadinha. É que ruim. Aí eu, ah, não arrumou a Bruna Louise. As pessoas não viravam sério. É, ninguém levou ela sério. Ninguém caiu nela. Porque, ah, não arrumou. É só a Bruna. Tanto que. Sempre falo, ai, trola não sei quem. Faz trote não sei quem. Gente, ninguém caiu meus trotes. Não tem porquê. A gente pensa que, ah, não arrumou. Normal. É a Bruna. Bruna sendo a Bruna. Isso é ter moral. O que eu, mulher maluca, já fiz na minha vida? Letra A. Eu tô me sentindo muito no meu programa Raul Gil, assim, sabe? Aquelas meninas, tipo... Lembra do Fantasia da Hora? Fantasia. Eu já furei o pneu do carro de um ex-namorado meu. Ou eu já atupelei um ex-namorado meu. Ou eu já taquei ovo no carro de um ex-namorado meu. Não se acredita em ter um pouco. Não, tu não furou o pneu, não. Tacar ovo, talvez. Atropelar... Por que você acha que eu não furei o carro? Você acha que eu não tenho capacidade de furar o pneu de carro? Não, tu não tem força, não. É muito trabalho, né? É da rua, com a faquinha. Falei, dá um trabalho. Eu tirei da bota, assim, a faquinha. Eu acho que eu tô entre atropelar e o ovo. Eu não tenho moral. Meu Deus, será que tu atropelou? Eu acho que tu atropelou. Eu atropelei. Primeiro, que a faca não é anormada. Segundo, o ovo eu comi. Terceiro, eu atropelei. Ele falou, Bruno, eu tô um pouco gorda. Eu falei, ah, beleza. A gente tá gostando aí. Aí ele foi me ajudar a assinar o carro. Vem, vem, vem. Eu fui. Agora você. Ai, meu Deus. Que nervoso. Deixa eu fazer a Poké Face. Já fui parar na delegacia por conta de uma discussão com vizinhos. Eu já encontrei com uma seguidora que me viu no aeroporto de João Pessoa e desmaiou. Eu fui professora de balé para crianças em 2012 e 2013. Eu acredito nos três. E agora? Eu acho que você foi parar na delegacia de um vizinho. Fiquei hoje, amor. Que ofensa. As duas coisas já tinha que ser prena, né? Eu já morei em casa, né? E a vizinha escrota, não gostava de mamãe. E ficava provocando, ficava xingando. Aí teve um dia, eu tava dentro de casa e ouvi ela provocando mamãe quando eu vi que já tava batendo boca. Aí fui me meter, aí virou uma confusão. Foi todo mundo pra delegacia. Mãe, vou pra delegacia da Pache. E você vai dar uma bundada na vizinha. Eu desisti até do processo. É uma égua. Ai, mas eu odeio. Eu odeio, gente. Quando eu falo beijo, amiga, não sei o que. É, pra ela. Agora uma coisinha que me aconteceu, tá bom? Você acha que eu fiquei sem gasolina na rua, só que eu tava de pijama? Uhum. Ou você acha que eu fui xingada na rua por uma freira? Ou você acha que eu levei uma cantada nas redes sociais do Ximbinha? Ai, meu Deus, tudo é possível. O que que você tá mexendo no Instagram? Acho que não. Vamos começar a eliminando por aí. Uma freira xinga? Acho que não. O que que sobrou aí? Fiquei sem gasolina na rua vestida de pijama. Ah, com certeza. Foi. Eu era uma época que... Eu tinha um carro muito cagado, sabia? Ele era um twingo, assim, ele era muito pequeno, com só caixinha de pós. Ai, eu bati ele inteiro. Ai, chamava ele de lasanha, porque ele era cheio de massa. Eu fui levar uma amiga, amiga de dormida na minha casa e fui levar lá no ponto de ônibus. Falei, ah, vou de pijama. Só que essa porra desse carro tava com o marcador de gasolina estragado. Ai, fui, levei. Na volta, fiquei de pijama na rua pedindo gasolina. Que linda história. Não tem tema. Tá. Já fiquei com um homem sem saber que era casado. É capaz. Já reprovei no exame psicotécnico do Detran. É bem capaz. Já participei de um batizado na igreja em que todos estavam fantasiados. Eu de índio e Ludmilla de Pedrita. Ah, puta que pariu, é muito capaz. Puta que difícil. Deixa eu ver. Eu acho, eu tô entre a segunda e a terceira. Você pode não ter passado psicotécnico. Você sabe que você desenha casinha sem o chão, você não passa, né? Esse exame não prova nada. Tem umas coisas confusas, sabe? Puta que pariu, mas você também pode estar de índia e a Ludmilla de Pedrita. Ah, eu vou no Detran. Errou! Ah, não! Essa é a história do Snap. O batizado de Ludmilla foi todo mundo na igreja, no carnaval. E Ludmilla entrou de Pedrita dançando. E a gente cresceu achando essa história normal. Só que outro dia a história era fosca e contou no Snap. O padre chamou uma banda. Meu Deus, foi de novo no evento. Aí de lá foi todo mundo pro bar do carnaval, que era carnaval. De lá foi todo mundo pra zonda, porque era uma fantasia sexual gigantesca. Pois é, Ludmilla de Pedrita, desde tamanho. Entrou de barca de fora na igreja dançando. Droga, tô perdendo. Vamos ver. Histórias de criança. Você acha que quando eu era criança eu tinha um amigo imaginário chamado Schwarzenegger. Eu roubava a hóstia do padre só pra saber o gosto que tinha. Ou eu chutei a canela do Papai Noel e disse que ele tava precisando de uma dieta. Ai meu Deus, tudo é possível. O que Bruna Criança fez. Qual é a primeira? A primeira eu tinha um amigo imaginário chamado Schwarzenegger. Esse aí é muito levezinho. A outra é do chute do Papai Noel. A outra é da Osha. Tu roubava, tipo, várias vezes. Mas como eu tinha curiosidade, porque eu pensava, na época, que Osha era a batata da onda. Então como você ia ter no fado da Osha? Foi. Porque a minha avó morava do lado da igreja. Então a gente vivia fazendo zona na igreja. Olha que linda a história. Obrigada, igreja católica. Aí a gente vivia lá, acho que era amigo do padre e tal. Só que todas as crianças tinham o primeiro comunhão. A gente chegava naquela hora da missa, elas iam lá, colocavam a osha, não podia mastigar, porque ficava muito puta. E eu tinha 6 anos, não tinha idade e nem quis fazer primeiro comunhão. Aí eu falei, cara, mas eu só queria comer essa onda. Aí eu entrei lá no sacristio e roubei. Então aí, tô viva. Desculpa, Deus. E realmente não tem goza em nada. Você, criança, não faça isso. Não faça isso. Espere seu momento, viu? Ou se for, leve sal e pimenta. Já clonaram o meu cartão e tive prejuízo de 12 mil reais. Minha irmã já foi vítima do falso sequestro. Já foi assaltada 4 vezes. Puta, eu não sei. Nunca conheço São Luís pra te dizer se isso é possível ou não. Em todo lugar é possível. Em todo lugar é possível. Se morasse em Rio de Janeiro e São Paulo, eu te diria facilmente. Puta que pariu. É que, cara, clonar o cartão é uma coisa fácil de acontecer. Ou seja, clonaram o meu cartão. Só que, infelizmente, não passou pra muita coisa. O prejuízo foi bem baixo. O cara que clonou ficou... Puta que pariu, porca! Será que 5 reais pra você viver? Esgraçado. Será que Ludmilla foi no sequestro? Ou será que você foi assaltada 4 vezes? Esse tá muito difícil, gente. Porque as 4 coisas são muito possíveis. E nada envolve uma vergonha pra ter na hora ter passado. Entendeu? Eu acho que foi o cartão. Errou. Ah, não! Eu sei esse limite! Foi... Minha irmã foi vítima do falso sequestro. Te ligam, né? Aí tu... Alô! A pessoa... Pai! Pai, socorro! Eu fui sequestrada, pai! Aí, papai... Ludmilla, tu tá longe! Não! Ludmilla está aqui com a gente. Leve 5 mil reais pra gente entregar sua filha. Então, pai tinha 5 mil depositado? Aí foi pra casa do meu avô, atrás do dinheiro. Só que aí, vovô teve a brilhante ideia de... Tu já ligou pra Ludmilla? Aí foi lá, Ludmilla tava lá. Ou seja, era troche. Aí quando voltou, xingou, o sequestrador e tal. Aí fizeram isso com a minha mãe também. Eu ligaram pra mim e falaram, seu filho tá aqui. E só tem eu e minha irmã. Aham. Aí ela falou, ah, ele tá aí? Pode matar esse filho da puta ainda tirando os coelhos. Vamos para a próxima! Uma ótima aqui. O que você acha que eu já fiz nessa minha videozinha bandida? Você acha que eu já menti que eu era ex-BBB pra entrar no camarote da balada? Você acha que eu já menti que eu era filha do Catra pra furar a fila? Ou você acha que eu já menti pra pessoas inocentes que eu faria a próxima novela da Globo só pra me pedirem fotos? Ex-BBB pra entrar no camarote. Não! Mas quero muito fazer! Olha só, eu sou adolescente pra fazer teatro, queria muito ser famosa. Tinha uns 14 anos, 15 anos. E eu viajei com meus amigos e daí eu ficava falando que eu ia fazer a próxima malhação. Aí meus amigos falam, ó, aproveita pra tirar foto com ela. Menina, acho que tem 150 pessoas com a foto minha lá assim, ó. Ou seja, você tirou uma foto minha escolhida. E tacou fogo com raiva. É, tem que tirar de novo. Já tive que quebrar o vidro da janela do carro pra pegar a chave dentro. Hummm, tua cara. Já escorreguei no vômito alheio. Pisei na cauda do vestido e caí na entrada da minha formatura. Essas opções são maravilhosas, eu acho que você pisou na cauda do vestido e caiu na sua formatura. É vômito. Ai, não. Eu escorreguei e vomitou alheio. Essa é muito linda. Essa história foi em Fortaleza, minha amiga minha bebeu demais. Aí vomitou o chão do banheiro todo. Aí eu saí da sacada e fui lá, né, pra ajudar. Aí quando eu vi, pá, escorreguei alguma coisa. Eu vi o que é vômito. Sabe quando tu fica levantando e escorrega? Eu nadei no vômito, eu fiquei só o vômito alheio. Boa, Tanária, eu te conheço tudo bem. Sabendo o tamanho da sua bunda, eu sei que só nessa bundada você limpou o banheiro inteiro. É, eu limpei. Ó, tem uma última aqui. Por que que eu passei vergonha? Eu passei vergonha porque eu estava cantando na rua como se eu vivesse no musical. Eu passei vergonha porque eu estava falando sozinha na rua e brigando comigo mesmo. Ou eu passei vergonha porque eu saí desfilando no banheiro e eu estava com o método de papel higiênico crudado no sapato. Ah, mas isso não é vergonha. Vergonha é tu sair com açaí engatada na calcinha. Aconteceu também comigo, na verdade. Eu saí, prendi na calcinha, sabe que o Vitor logo viu, eu estava com vestidinha. Prendi na calcinha e saí bem feliz com a bundinha aspirina ali fora, que é só o risquinho. E fui toda vez... Aí, querida, acho que tem alguma coisa de fora. Não, vergonha. É, é muito bom. Vergonha é um papel higiênico no sapato. Claro que já aconteceu contigo. É, foi isso mesmo. É. Foi um momento lindo porque eu tinha ido no restaurante com a minha amiga. Ah, não é vergonha? Tu já fez coisa pior? Ah, com certeza. Eu com. Ah, com certeza. Eu já fiz coisa bem pior. Mas foi um momento que foi triste porque eu estava com a autoestima muito baixa, assim, no sentido gordo, caída. Sabe aquele corpo de coxinha? Aí estava com uma amiga no restaurante japonês e quando eu saí do banheiro todo mundo me olhou. Caralho, acertei na roupa. Acertei um canhão de luz na minha cabeça. Tô com o Beyoncé sem andar. E eu tava tipo... E era o papel higiênico. Ah, achei fraca, fraca. Fraca? Que vergonha. Que vergonha essa história. E é com essa história, mais ou menos, que terminamos esse vídeo de vergonhas, de prisões, de crimes. Barracos. Barracos e atropelamentos. Você pensa que nossa vida é só do amor. Não, tem muito mico. Eu sempre tive inveja de barraqueira. O barraco sempre dá certo, porque a barraqueira sempre consegue alguma coisa. E eu, quando faço barraco, começo a chorar. Ai, que hoje. Ah, eu fiz barraco só uma vez também, com o vizinho. Foi. O vizinho da minha mãe. Falei... É que uma coisa que realmente me deixou maluca é mexerem com a minha mãe. E agora também sou rica, sou fina. E não quero, só quero mais saber. Show pra mundo. Ai, gente, muito obrigada pela sua audiência maravilhosa até aqui, Tainara, minha irmã. Obrigada pelo vídeo. Faz mais ou menos uns sete anos que a gente tava pra gravar um vídeo. Sim. Mas a gente conseguiu. Por isso, você agora vai dar muito like. Mais muito like. Compartilha e divulga-nos. Também deixe sua história vergonhosa pra gente não ficar tão mal. É verdade. Não venha a querer pagar de sete anos. Se tiver barraco, a gente quer saber. Eu amo. Eu adoro. E você se inscreve nessa porra desse canal, segue Tainara OG no Snap, que você não sabe se você está perdendo, se você não segue ainda. Entendeu? Beijo. Tchau, tchau.